Fui lá, montei meu estúdio, um pocket, um estúdio compacto, né? Acho que seria a palavra mais certa. E criamos e trouxemos à tona a história do Festa no AP. E a música foi um... A ideia foi sua? Sim. A história de fazer essa versão foi meio do Dalma. Na verdade, como é que surgiu essa história? Há uma semana antes de a gente sentar pra trabalhar nessa música, essa namorada que eu tinha, ela decidiu fazer uma festa no apartamento dela. E eu fiquei com a garganta toda inflamada, com muito push. Eu tava... E ela me chamava lá no quarto. Cara, tá cheio de convidado aí. Pelo amor de Deus, sai dessa cama. Eu falei, mas eu não consigo. Mas pelo amor de Deus... Cara, aquilo foi tão bom. O esforço que eu fiz pra participar da festa, mesmo com a garganta inflamada, foi ótimo. Porque ali eu não podia beber. Todo mundo estava muito louco. Você tava observando tudo. Tomando, cheirando loló. Bebendo, enchendo a cara. Eu olhei aquela... Gente se pegando. Gente se pegando. Eu olhava aquela cena. E eu ficava martelando na minha cabeça. Eu falei, bicho, isso tá um filme. No dia seguinte, o Dalmo veio trabalhar. E eu lembrei dessa melodia que o Cristóvão tinha. E falei, Dalmo, tá aqui a melodia. E eu tenho um tema pra essa melodia. Qual é? Festa num apartamento. Não era nem festa num AP, era festa num apartamento. Mas festa num apartamento? É, porque ontem, cara, eu vi várias... Acho que já tem um rascunho aqui. Vamos ver o que você acha. Aí ele rascunhou junto comigo, deu umas ideias, botou as músicas lá. Trocou leta, botou leta. Ele se juntou comigo. Refizemos tudo, né? Juntos. E surgiu festa num AP. Mas até aí... É uma música ousada, muito irreverente, muito alienígena, inclusive. Olá. Prazer. A noite, hum, é nossa. Tipo, é reações e ações que aconteciam naquele momento. Que eu fui pescando e fui. O cara botou o copo na mesa. O outro tá editando o vídeo. O cara tá olhando a minha cara. Então, situações que você vê e você caneta. Flash, é. Você vai canetando. E eu fui canetando. E depois trouxe pro Dalmo e o Dalmo foi lá e falei, eu tira isso, bota isso aqui, mas faz. Beleza. Nesse mesmo... Esse processo o quê? Dias? Processo de... Não, de uma semana, de laboratório. Tá, tá. Fui no boliche com o Cristóvão e falei, meu, eu acho que eu achei o tema. Mostrei pra ele. Já era festa num AP. Já era festa num AP. Ele olhou e falou, caraca, velho. Vocês são tudo loucos. Eu falei, meu, eu acho que isso aqui pega. Ele ficou encantado com a música. O que você acha? Puta do caralho. Agora faltam as outras, né? Lembre-se que na época não existia essa coisa de single. É verdade. De música que eu tinha que fazer um AP inteiro. Era o quê? 14? Era um AP. 12, tá. Não, 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 não.